Salve rapaziada Mano Olha o motorzão do Miguel como que tá Então, vocês querem ver essa máquina dando partida Dando rolê aqui, motorzão top Vareta a partir de cima De estrada, 243 cilindradas Bora pro vídeo Deixa eu tirar minha máscara aqui, né Que aqui não vai estar tudo seguro Rapaziada, quero passar aqui rapidinho Pra vocês aqui O seguro da Protect Me Pra quem não conhece, rapaziada A gente deu uma parceria com a Protect Me Uma seguradora online De seguros de moto Então se você quer fazer a contratação E a contratação do seu seguro Vai tá aqui o link Aqui embaixo, viu rapaziada Você acessa o link e pra quem quiser fazer a leitura Do QR Code, aqui do lado Passando aqui, ó Vai ter um QR Code aqui, então você vai lá Escaneio o QR Code Pelo QR Code Ou pelo link Se você Fazer a contratação, rapaziada Você vai ganhar um super desconto aí Pela AutoGio, beleza? Eu já tô contando o seguro da CB1000 Certo? E da MT07 do japonês Então a gente vai tentar aí Ver os preços Vai ficar top, rapaziada A Protect Me é top Sem show E bora pro vídeo aqui agora Estamos aqui com o motor do Miguel Lopes Mano, ficou bonito, hein? Rapaziada, a gente tinha deixado o motor inteiro jateado Igual vocês viram no último vídeo Só que Como teve bastante solda E foi em tanto jateado Você colocava o dedo aqui assim, ó Mesmo com a mão limpa já manchava Ficava uma marca de dedo Então O negômetro ali, ó Parece que o negômetro ali, ó Ele falou, mano Eu vou pintar esse motor de preto Pelo amor de Deus Depois dá pra pegar a mão na mão, mano Pra pegar no motor Mano, mas eu só racha O gato tá risada, mano Ô, idiota Vai tacar fogo aqui, meu Deus do céu Olha lá, meu Deus do céu Então, rapaziada Nós pintamos o motor de preto, mano E o bagulho ficou da hora Só que o Miguel Ele falou que não queria o motor preto Ele queria o motor jateado Mas, Miguel Mano, o bagulho ficou show O motorzinho, cara Olha aí Olha essa mangueira aqui Que a gente já mandou fazer Certo? Tudo pronto Motor tá finalizado aqui Falta apertar Colocar Não sei por que que arrancaram o padelato Ah, o neguinho arrancou Porque ele tá polindo A gente tá dando a polir as peças Aqui, rapaziada Olha aqui, ó Policou o regulador, fi, ó O bicho é doido, mano Ó, mano Tá polindo tudo aqui, ó Ó Tampa do pião Agora eu vou mostrar pra vocês o pião, mano Olha o tamanho do pião Vamos ver Mostra lá o tamanho do pião Olha aí, rapaziada Piãozinho 20, neguinho 20 19 ou 20? 20 É 20? É nada 19? Olha o tamanho do pião, mano Ó, tive que comer o quadro, não O bloco do motor pra poder entrar É mesmo? É mesmo Ele que dá uma torneada no bloco Olha lá o HC A pepinha é polida também Só que ali, ó A logomar que nós fez É... Ficou meio apagada Mas tá aqui ainda, ó Alto Giro e Miguel Sabe? Fileto do boi Então a moto vai andar De pião 19 Relação original Sabe? É... Motorzinho, pulherzinho O que falta pra ela risca fogo, menino? Ah, o posto é a gasolina O posto é a gasolina? Mas eu quero mostrar pra vocês Vocês estão se perguntando Vai E o escapamento? O que vai usar o escapamento? Não, né? Agradecer aí o meu parceiro Ganso Por estar Em peso na Alto Giro aí E patrocinado Mais um escapamento aí Pra Alto Giro Ganso É nóis Rapaziada Vai tá aqui, ó Passando o Instagram do Ganso Aqui, ó Instagram da GRS, tá? Então você tá lá na GRS E bomba Porque os caras merecem, mano, ó E vamo abrir aqui pra vocês agora Pra ver o escapamento, ó É a primeira abertura É a primeira abertura? É a primeira abertura Do escapamento, mano, ó Nem eu vi esse trem, mano Desceu, viu? Não abriu, não Não abriu ainda, mano O bagulho veio Do jeito que veio, tá Do jeito que veio, tá Ah, mano Eu vou cortar Não corta a caixa aqui Não dá pra não cortar o escape no meio Não dá pra colocar na bancada, ó Ah, eu quero carga Aí pega a ponta A máscara é minha Que a minha máscara é verdinha Ó, aí, ó Diferenciado Os adesivos Aí, rapaziada Os adesivos Ah, já vai pra CBN Já o chaveirão Agordando Pô, para os baladistas É do Miguel, viu? Quem? É do Miguel, quem? Tá sentindo? Tá não, ó Aí, ó Vamos no baladão aqui, ó Ó, é patrocínio Tem que ter o nome do outro aqui, ó Né? Lógico que é Olha aqui, rapaziada Olha aqui, rapaziada E por que é? Rapaz Tá o curvômetro Mano Curvômetro Agora é a hora da verdade, hein? Ah, moleque Ó o bagulho Igual do Mike 021 Igual do Mike 021, rapaziada Olha aí E aí, ganso, mano Não tem nem o que falar O bagulho é top, mano Vou aproveitar Vou tocar a CBN pra dar o olê ali, mano Ó o bagulho, mano Top Top de verdade, mano Só sente a pressão, ó Até o final do vídeo, ó Só pra vocês já Vou antecipar o final do vídeo, já, ó Nossa Aí, combinou? O pneu quendo, ó Cominou pro... Verdade Tá da hora, né? Tá, rapaziada? Aí Aí, ó Nossa, o bagulho vai ficar do mal, rapaziada Então, o Neguinho vai terminar de fazer os ajustes aqui Colocar o agrador, colocar o strap, mano E a gente já vem pra dar a partida no trem, né, Neguinho? É, ó Vou botar pra soltar fogo Tem muito melhor aí? Tem Só tá com uns 30% pra ficar em fogo desse tamanho assim, ó Então é nóis, rapaziada A gente já volta aí, já Olha como que ficou a moto Olha aí, rapaziada Já metemos, já lançamos, um adesivão, outro giro no bagulho Escapamentão GRS, ó A gente ficou, ó Com suportinho aqui de abraçadeira Ó Tudo filézinho bonitinho Pneu Ele trouxe pneu também Pneuzinho zero, trocado E a gente deu um trato na moto, né, mano? Aí, bagulho da hora que ficou, velho Top, né? Dá um close no motor aí pra galera ver, ó Dá um close no motor aí, dá um close Mostra aqui, ó Tá certo, tem a tampa lateral Mas, tá aqui, né? Relação original Não dá pra mano, 250 cilindradas é praticamente aí, né? A gente tá lá em 3 cilindradas Relação original Mas o segredo tá aqui, ó É Ó A chaculeta aqui, ó O segredo tá aqui E aqui tem, ó Aqui tá um segredo Então É... Filé a moto Vamos bastar a rampa aí, menino? Vamos lá A lateral não vem, né? Não vem a lateral? Ah, tá bom O que foi? Tem um motor que eu não ciaque Né? Como é que é do... Não tem um fio, né? Tá bom, tem um fio, né? Da bomba não, né? Da bomba não, né? Da bomba do rio, né? Na injeção, pra ter bomba aqui Não tem um fio Isso aí, ó E agora... Ó, ficou da hora no motoprento, mano Eu curti, hein? Mano, ficou um bagulho de gringo, né, mano? A motinho Da hora, né? Olha, quero ver o trem O trem berrado, né, rapaziada? Faz a pau Isso é da hora, hein? Só bateu em pele? Bateu, pegou? Não, não Mas é que a porta já não tá desativada Aqui tem o pedal, então aqui vai ser o pedal Pedal nela Trabalho contigo, hein? E aí E aí E aí E aí Olha o carro, ó Aqui não é cascavel hein, mas como aqui tá zero aqui, não é assim como aqui ó, tamanho da batata Vamos dar um rolê agora, vamos levantar a moto aqui, botar ela ali pro corredor e partiu daquele rolê Então a gente já volta aqui pra amarrar a moto, pra amarrar o rolê Agora vai hein Tá lasquinha, tá chamando doido aí mano Nossa, a moto tá zero Zera a moto Tá vazinhada É, eu vou fazer isso aqui É, eu sou meio cego, eu quero dar uma volta, eu falei que não é nessa moto ainda mano Ó Tá com o velho Tá com o velho Tá com o velho Ah não, 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 pelo amor de Deus Por que? Não tem o plástico aí mano Ah, o meu no meu tá lá e não fala mano Quem que é esse capacete aqui? Não tem marcha lenta, ó, a marcha lenta, não tem Mas não é uma vozinha linda Que? Não tem mais Ah, que virada É que virada Ih, tá bom lá no cima agora Vê se ele tá mostrando Nossa, a voz é embura agora A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL